O foco do nosso trabalho de hoje foi do povo nordestino. Então trouxemos as músicas e o cordel para honrar o povo nordestino. Dentro do cordel eu apresentei algumas heroínas negras que fizeram a história do nosso povo, que lutaram, que marcaram muito fortemente em diversas áreas, educação, arte, a criação do samba, as lutas para que a gente estivesse hoje da maneira como a gente está. Então foi uma honra poder apresentar algumas dessas pessoas que são esquecidas, que foram simplesmente apagadas da história. Inclusive num dos cordéis que eu apresentei mostra como a gente não escuta sobre essas pessoas na escola. E foi muito gratificante poder apresentar a história delas. Eu vivi muito tempo lá no nordeste, né? Pude viajar com artistas de nível nacional, fazendo backfocal, conheci muito a cultura do sertão. Então esse tema é muito bom, é muito específico, que é a literatura de cordel. Então eu consegui viver isso um pouquinho lá e trazer para cá. Então quando o convite chegou a gente abraçou com muito carinho. Sua origem enalteceu mesmo sendo perseguida. E por causa dessa luta, hoje sou agradecida. Saudade, meu remédio é cantar, vai! Alô, alô, alô...